Bom, eu tô aqui em Vegas, Robson, Ju, meu irmão, Ro, Thales, Raquel, Gisele, Fabi, Keila, Larissa, meu, a galera do baralho, Cintia, Débora, eu vou levar vocês até o Poker Room de Las Vegas, aqui no hotel que eu tô, no Saara, Cassino Hotel, eu vou no Poker Room, Texas Holden, o bicho pega, olha o caminho, vamos lá. Bom, a gente passa pelo bar, Univ, as garçonetes, aí umas máquinas, caça-níqueis, pôquer, bingo, aquelas Halloween, Ju, não é das Halloween que a gente joga aí no Brasil? Essas, meu, tem de monte, aqui a gente passa por um joguinho de dardo, a galera postando alto, opa, é pra cá, vamos chegar ainda lá no Poker Room, que é onde o bicho pega, tô andando pelo cassino, calma, ó, a melhor coisa que eu aviso aqui, ó, ó, aqui ó, vou até aproximar, Poker Room, é exatamente como o Celebrity Poker, eu vou filmar uma mão aqui pra vocês, agora.